Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula, mais um encontro nosso aqui no canal do Flavinho Alves Gaiteiro, o canal oficial da Escola de Gaiteiros. Antes da gente começar a falarmos sobre o assunto de hoje, faz o seguinte, você está preparado? Pegou aí seu caderno de anotações, seu bloco, se prepare, pegue caneta, papel, se posicione no seu sofá, na sua cadeira de uma maneira bastante confortável para você assistir todo esse vídeo até o final. Eu trouxe hoje aqui vários assuntos que eu tenho certeza que você irá gostar, são temas importantíssimos que te ajudarão muito na sua jornada de acordeonista. E não interessa se você está iniciando do zero absoluto ou se você já toca e busca ainda melhorar o que você já desempenha aqui no seu instrumento. Tenho certeza, inclusive, que esse vídeo vai ser muito útil para você que já está no meio dessa jornada. Perfeito? Vamos lá então, vamos falar sobre o nosso tema de hoje e é interessantíssimo. O que é talento e como desenvolver? É sensacional isso aqui, gente. E muitas pessoas confundem essa história do talento e hoje a gente vai quebrar algumas objeções, desmistificar isso e vocês entenderão exatamente a intenção dessa aula de hoje. Antes da gente continuar, eu gostaria que você, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal do Flavinho Alves Gaiteiro, que é o canal oficial da Escola de Gaiteiros. Também, se você ainda não segue a gente lá no Instagram, é arroba escola gaiteiros, sem o D, tá? Arroba escola gaiteiros. Gente, no Instagram tem muito material bacana, as dicas lá, elas são diferentes daqui, então vale a pena também você seguir a gente lá na Escola de Gaiteiros. E também a nossa página oficial lá no Facebook, Escola de Gaiteiros. Facebook barra Escola de Gaiteiros você vai encontrar na nossa página. Aí então você pode curtir a gente lá no Facebook e seguir a gente no Instagram, tá bom? Vamos adiante. Pessoal que está chegando pela primeira vez aqui, eu sempre me apresento porque às vezes a pessoa deve perguntar, mas quem é Flavinho Alves para falar sobre esse assunto. Eu sou professor de Acordion há mais de 15 anos, fui gaiteiro de vários conjuntos aqui no sul do país, como Garotos de Ouro, Grupo Candeiro, Eco do Nano e Bonitinho. Fui gaiteiro de um clube muito conhecido aqui na região da Grande Florianópolis, chamado Clube Maré Alta. Toquei durante 10 anos nesse clube, onde eu tive contato com outros estilos de música, além, é lógico, da música gaúcha, que é a música regional nossa aqui do sul do país. Então, nesse tempo eu pude colecionar aí uma boa bagagem e ter bastante conteúdo para compartilhar com vocês aqui. Mas mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, dê aquele like para a gente aí, aquele incentivo, compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Se você tem algum amigo que gosta de acordeon, que gosta de gaita, sanfona ou de música em geral, manda para ele esse vídeo aqui, tenho certeza que ele vai gostar também. Beleza? Mas vamos lá para a gente falar sobre o nosso assunto de hoje, que é sobre talento. O que é o talento e como desenvolver, beleza? Mas antes de nós seguirmos, você precisa entender o seguinte, entender a diferença entre dom e talento. Gente, por que eu faço vídeos falando sobre esses assuntos? Porque eu sempre digo, eu não posso ver um gaiteiro perdido, uma pessoa que começou a estudar e desistiu dos seus estudos. Eu fico com muita dó disso, então eu estou sempre fazendo vídeos para quebrar essas objeções, porque com certeza você já deve ter ouvido dizer que, ah, só aprende a tocar acordeon quem tem dom. Só aprende a tocar acordeon quem nasceu para isso. Então hoje a gente vai falar exatamente sobre isso e você vai entender que não é bem assim essa história. A diferença entre dom e talento. De uma maneira bem prática para você entender, pensa da seguinte maneira, dom você já nasce com ele, talento você adquire. Ou seja, o dom é uma aptidão qualquer, uma habilidade que você já nasce com ela. Todos nós nascemos com alguma habilidade em especial. Tem pessoas que têm uma facilidade, por exemplo, para matemática, outros têm para mecânica, outros têm para qualquer espécie de artes, pintura, por exemplo. Alguns com aptidão para o esporte, para as lutas, para a construção civil, para a jardinagem. Todos nós nascemos com aptidão e isso vem de berço. Então isso nós costumamos, sim, chamar de dom. Agora, talento é algo que você adquire. Digamos assim que o talento pode ser comprado, de certa forma. Não exatamente, né, totalmente nesse conceito, nesse contexto da palavra comprado, mas você consegue, sim, adquirir e se tornar uma pessoa muito talentosa. Aí eu te pergunto, para aprender a tocar a corjão, para melhorar, para se tornar um expert, você precisa de dom ou de talento? Logicamente, gente, que é de talento, tá? Eu sempre digo, qual é a pessoa que tem mais dom para tocar a corjão? Aquela que mais se compromete. Aquela pessoa que mais se torna talentosa. E quem tem mais talento, aquela pessoa que mais se dedica, logicamente, mais se compromete. Tá? Vamos adiante? Vamos lá. Só mais uma definição aqui, ó. Diferente do dom, o talento pode ser construído ao longo do tempo. Você tá entendendo onde eu quero chegar? O talento pode ser construído ao longo do tempo. Talento, aptidão incomum que, natural ou adquirida, leva alguém a fazer alguma coisa com maestria. Pode, sim, ser uma pessoa que já nasceu com aptidão para música, aptidão para acordeon, e ela aprenda com uma certa facilidade. Eu sempre digo, quando acontece, por exemplo, de juntar o dom com um talento, eu falo que é um dom lapidado, logicamente, essa pessoa se destaca, porque ela consegue fazer em menos tempo o que outras pessoas levariam mais tempo. Mas, qualquer pessoa que consegue segurar o instrumento no seu colo, e tem os dois braços e as duas mãos, consegue, sim, tocar esse instrumento e consegue com maestria. Apenas seguindo alguns passos que eu vou passar para você aqui. Portanto, pega papel e caneta para anotar tudo certinho. Tenho certeza que isso daqui vai ser de grande valia para o seu estudo e para o seu aprendizado, tá bom? Pois bem, então, como desenvolver o talento para tocar o acordeon, que esse é o objetivo do nosso encontro aqui. O talento que nós iremos falar, ele está voltado para o aprendizado do acordeon, mas os ensinamentos aqui dessa aula você pode levar para qualquer área da sua vida. Porque a maneira como nós aprendemos a tocar esse instrumento é a mesma maneira que nós usamos para aprender qualquer outra coisa. Exatamente isso. As pessoas pensam que para aprender a tocar o acordeon, para melhorar, você que chegou num ponto aí, daqui a pouco, estagnou, tá? Fica até o final do vídeo aqui e você vai entender exatamente como ultrapassar essa barreira. Perfeito? Vamos lá. Como desenvolver o talento para tocar o acordeon, então? Vamos começar. Gente, eu numerei alguns passos aqui, que na verdade você pode ir colocando aí a numeração. Mas você precisa de tudo isso que eu vou citar aqui, tá? Não interessa a ordem, mas é interessante que você cumpra essas etapas. Primeiro, você precisa criar uma rotina de estudos. O criar uma rotina de estudos é você colocar isso na sua agenda, como um compromisso, como qualquer outro compromisso, mas que você crie um comprometimento, que você vá fazer realmente isso. Perfeito? Definir dias e horários específicos para seus estudos e treinamentos. É segunda-feira das sete às oito da manhã? É segunda-feira das onze às onze e meia? Tem que ser segunda das onze às onze e meia e você tem que se dedicar ao seu treinamento, ao seu estudo. Porque se você estivesse fazendo qualquer outro curso, você não estaria lá no momento da aula certinho, cumprindo o horário, você está pagando por aquele compromisso ou é só porque você está pagando, por isso que você leva a sério? Aí uma questão do porquê. Por que você quer aprender a tocar a cojão? Isso faz bem para você? Você quer tocar música para as outras pessoas? Você quer melhorar ainda mais o que você já toca? Tem que ter comprometimento, tá gente? Então, criar uma rotina de estudo. Faz uma agenda, faz uma planilha semanal. É muito simples, uma planilha semanal. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E adequa a ela a sua rotina. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Seguindo adiante. Aqui é importantíssimo, tá gente? Depois que você criar a sua planilha de estudos, você precisa saber o que irá ser estudado. Para quem está começando, é importantíssimo ter um método para seguir. Porque uma metodologia de um bom professor, de uma boa escola, você irá seguir e subir os degraus de maneira progressiva, de maneira correta. Você não irá saltar de um nível para o outro, deixando lacunas em abertas. Porque isso, gente, faz com que você tranque logo na frente. Você não consiga mais evoluir. Ou que você até tire algumas músicas, mas não consiga executá-las de maneira bonita, suave, ritmada. Aquela música que flui, que as pessoas... Quando você escuta um gaiteiro, um sanfoneiro tocar, aquela pessoa toca assim, parece com uma sutileza, com uma beleza, com um ritmo gostoso, dentro de um compasso, é isso que eu falo, tá? E isso que um bom método de estudos faz para você. Para você que já está em um outro nível, já está tocando, eu sugiro que você dê uma revisada se tem algumas coisas no passado que talvez você não deixou alugar. Por exemplo, para você que já está tocando aí um bom repertório, você domina uma coisa muito básica. Todas as escalas maiores e todas as escalas menores, se não, está aí uma boa sugestão para você dar uma repassada nisso. Ah, Flavinho, mas eu quase não toco em dó sustenido menor. Você não toca em dó sustenido menor, mas você toca em mi maior, que é relativo de dó sustenido menor. Esses pequenos detalhes que vão encaixando e vão fazendo com que a engrenagem gire aí de maneira fluida, tá bom? Então, é importante que você tenha um método para seguir. Quando a gente já está, quando nós já estamos assim em um estágio mais independente, a gente até consegue montar um cronograma para isso. Faz uma planilha lá, coloca lá, segunda-feira eu vou fazer exercícios de arpejo. Trabalha aquelas sonoridades que você não está tão habituado a tocar. Dê uma atenção para essas que estão um pouquinho mais de lado. Terça-feira eu farei estudos de escala. Você pode treinar as escalas menores, modo natural, harmônico, melódico e assim por diante. Quarta-feira, estudo de harmonia. Quinta-feira, somente repertório. Se possível, encaixe repertório durante os outros dias junto com os exercícios técnicos. Tal dia, exercício de fole. Faça isso. Por quê? Saber o que será estudado faz parte do processo de melhoramento, de aprendizado, de aperfeiçoamento. Você sabe o que você vai estudar muito antes de você sentar e pegar o instrumento. Por isso que eu digo, gente, que as pessoas que estudam 20 minutos, 30 minutos, elas conseguem aprender a tocar o acordeon desde que siga uma metodologia. Quando eu falo isso, eu falo da minha metodologia, da metodologia do decifrando o acordeon. Mas, qualquer metodologia você pode seguir desde que ela seja eficaz. Tá bom? Vamos adiante. Definir onde você irá estudar, gente. Aqui eu sempre falo do cantinho do estudo. Isso daqui está atrelado àquela questão que nós falamos um pouquinho antes ali de você criar uma rotina de estudos. Definir dias e horários específicos para os estudos e treinamentos. Mas, além de você definir os dias, saber o que você vai estudar, você precisa definir onde você irá estudar. Se você soubesse a importância que esse item aqui tem dentro da sua evolução, com certeza você levaria muito mais a sério essa questão do lugar de estudo. Eu falo que música, a música em si, quando nós estudamos, quando nós tocamos, nós criamos o quê? Uma memória muito forte, porque a gente lida com emoções, a gente lida com som, a gente lida com parte mecânica. E tudo isso acaba criando uma energia muito bacana, uma energia positiva. Então, quando você cria um espaço para você aonde o seu acordeon ele fica em uma posição ali que é de fácil acesso. A sua cadeira não precisa nada luxuoso, nada mirabolante. Aquele cantinho que você se sinta bem ali, que você não tenha de preferência que não tenha muitas distrações. Eu, quando vou estudar, eu estou gravando esse vídeo aqui, mas antes eu estava estudando. Meu telefone está no modo avião. Por quê? Porque exatamente eu, nesse momento, eu não quero distrações. Eu quero maximizar os resultados desse pequeno período de tempo que eu estarei aqui me dedicando à minha paixão que é ao acordeon. Então, gente, eu sempre digo tenha o seu cantinho de estudos. Você pode tocar à vontade durante o dia quantas vezes você quiser, mas aquele momento de aperfeiçoamento de estudo, ele deve ser feito em um lugar aonde tem essa energia. Ele foi criado para isso. E aonde você não tenha distrações. Pode ser um cantinho do seu quarto com a cadeira ou o instrumento fica ali? Pode. O que não pode é você estar na sala estudando com a TV ligada, sei lá, com a família na volta ali. Você pode até fazer isso em outro momento, sem problema algum. Mas desde que você tenha cumprido a sua meta de estudos, os 15 minutos, os 20 minutos, 30, uma hora. Aliás, caso você tenha alguma dúvida sobre o que estudar em meia hora, uma hora, duas horas, enfim, tem um vídeo aqui no canal que fala exatamente quantas horas por dia eu preciso estudar o acordeon. Recomendo que você dê uma olhadinha nele também. Escreve aí ou assistir vídeo para saber quantas horas eu devo estudar o acordeon e quais conteúdos, as subdivisões de conteúdos que eu devo praticar. Então, dessa maneira, você consegue, então, fazer um cronograma mais detalhado para você aproveitar melhor o seu tempo. Tá bom? Aqui o seguinte, gente, importantíssimo, eu frisei bastante isso aqui, criar metas realizáveis. Eu estou falando tudo isso daqui porque, dessa maneira, o que irá acontecer com o resultado de tudo isso que nós estamos falando, desses passos que nós estamos seguindo, dessa organização de estudo. Isso fará com que você comece a ter resultado no seu estudo. E isso fará de você uma pessoa mais talentosa porque você está focando no seu instrumento, você está focando na sua melhoria, no seu condicionamento, no seu desempenho em relação às músicas. Então, sim, você irá se tornar uma pessoa mais talentosa com a música, com o acordeon, com a sanfona. Isso é fato. E até agora, o que eu falei aqui precisa ser uma pessoa superdotada, precisa ser uma pessoa que tenha como é que se diz, uma disciplina exagerada para conseguir fazer essas coisas que eu falei aqui? Não. Precisa, sim, de um comprometimento, de um planejamento, ou seja, como se fosse para qualquer outra coisa que você queira obter resultado. a pessoa quer ser um grande mecânico. Ela terá que se dedicar, ela terá que ler, se atualizar, fazer o curso, estudar. Tranquilo, né, gente? Mas como a maioria das pessoas tem um acordeon como uma hora de lazer, uma hora de hobby, então você pode dedicar até menos tempo, mas esse tempo tem que ser de qualidade. Então, seguindo esses passos, você será, sim, uma pessoa mais talentosa. que eu queria que você entendesse que talento você desenvolve, mas também precisa seguir alguns passos que são primordiais para que isso aconteça. Vamos lá, importantíssimo, criar metas realizáveis, permaneça na sua zona de conforto. Isso daqui é um erro muito comum que as pessoas cometem, principalmente quando começam algo novo em sua vida. a pessoa quer começar a pedalar, aí ela bota lá que ela quer pedalar duas, três horas por dia, todos os dias. A pessoa quer começar a estudar o acordeon, a aprender, ela coloca lá, eu vou estudar duas horas por dia. A pessoa já toca, eu preciso melhorar, Flavinho, eu tenho que entrar nos eixos, eu tenho que começar a caprichar mais, a estudar mais, eu vou fazer quatro horas de estudo por dia. Tudo bem. mas muitas vezes você não tem esse tempo disponível hoje na sua agenda. E sabe o que que acontece? Esse é um dos motivos, às vezes você não consegue encaixar isso na sua agenda e outra, você não sabe como organizar os seus estudos para encaixar nesse período. Quando você não tem o tempo ou você tenta espremer ali para encaixar a sua agenda de estudos no meio da sua agenda diária de compromissos, às vezes você acaba estudando com o celular ligado, preocupado com o relógio e você botou lá duas horas de estudo e você não conseguiu, daqui a pouco estudou uma hora e meia ou 45 minutos e apareceu o compromisso. Porque você não pode desligar o celular porque um cliente pode te ligar, enfim, algum compromisso. Então, você já não realizou a meta nesse dia. Aí, no outro dia, você quer duas horas, mas você também não consegue. enfim, resumindo, você chega no final da semana, sabe como? Com aquele gosto de missão não cumprida. Isso gera, gente, uma certa frustração. Quando nós queremos levar algo a sério, a gente cria expectativas. Quando nós levamos algo a sério, nós criamos expectativas. então, a gente tem que tirar do nosso caminho, minimizar todas essas coisas que vão gerar alguma espécie de energia negativa, que vá nos atrapalhar. Então, você tem que ser consciente e criar metas realizáveis na sua agenda. Permaneça na sua zona de conforto. O que é permanecer na sua zona de conforto? As pessoas sempre dizem, saia da sua zona de conforto para você conquistar algo a mais. Nesse caso você terá então uma hora para se dedicar aos estudos, coloque na sua agenda que você vai estudar meia hora e planeje o que você vai estudar. Se você já tem um curso de acordeon, se você tem um professor ou uma escola, você já sabe, siga o planejamento, mas coloque meia hora, desligue o celular, fique concentrado e foque naquela meia hora. Se você puder ultrapassar aquela meia hora, faça, daí não tem problema, aí você está indo além da meta. Se você fizer isso todos os dias, você vai chegar no final da semana com a sensação maravilhosa de missão cumprida, metas atingidas nessa semana e dessa maneira o seu objetivo vai ficando cada vez mais perto. Anotou? Importantíssimo, tá? Crie metas, realizáveis. Nada de fazer coisa aí que daqui a pouco você tem que esquentar a cabeça, você se atrasou um pouquinho do trabalho, já não vou conseguir mais chegar a tempo de estudar as duas horas e você fica com aquela culpa assim de não poder ter estudado, então faça metas realizáveis, meia hora já fica mais fácil, então vou fazer meia hora, se eu puder passar, tá tudo bem. Vamos adiante. Então, qual é a consequência disso tudo? Gente, eu sempre digo que quando nós começamos uma rotina e damos seguimento durante 30 dias, a gente cria uma coisa chamada hábito, e com essa rotina que eu proponho aqui, você então tem como consequência a criação e a instalação do hábito, após 30 dias você fazendo, por isso que eu digo para você fazer metas atingíveis, para que você simplesmente faça essa repetição, você pode ir variando logicamente os assuntos que você vai estudar, mas procure estudar todos os dias, num período, com agenda, uma planilha certinho, que você irá então entrar no que eu chamo de modo automático, estará com o hábito do seu estudo instalado e você não irá mais precisar de uma disciplina um pouquinho mais, como é que se diz, exagerada para realizar isso, até porque, sabe o que acontece? Se você fizer isso, você estará se tornando uma pessoa mais talentosa, terá mais domínio do instrumento e você começará a sentir o prazer do resultado e quando a gente começa a ter essa satisfação, a gente não liga mais para o tempo, a gente simplesmente a gente quer continuar evoluindo, tá bom? Então, a consequência disso tudo é a criação e a instalação do hábito, então você já entra no piloto automático, no modo automático, se você ficar um ou dois dias sem estudar o seu instrumento, você irá sentir uma falta danada já, então por isso que eu digo, faça o passo a passo, programe seus estudos, qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa consegue aprender, eu converso isso muito com os meus alunos, a gente está sempre se motivando lá dentro da nossa comunidade, a gente está sempre chamando atenção para a importância de você trazer para a sua vida o estudo do Acordeon de maneira como se fosse realmente uma espécie de curso universitário que você precisa cumprir aquele compromisso para você ter a sua recompensa, a nossa recompensa é tocar novas músicas, é tocar novos ritmos, enfim, eu falo que essa é a melhor recompensa e através de uma metodologia, logicamente, uma planilha, você enxerga o teu objetivo e através do método você tem o caminho para chegar lá, não tem como dar errado, gente, não tem como dar errado, tá bom? Vamos bem, aqui, vamos fazer uma vamos recapitular, recapitulando aqui, então só para a gente fazer um resumo sobre o que nós falamos hoje aqui, o que você precisa para desenvolver o seu talento? Como eu falei antes, dom você nasce com ele, talento você desenvolve, simplesmente isso serve para o acordeon ou para qualquer outra coisa na sua vida, você não quer tocar acordeon, mas você quer aprender inglês, por exemplo, aplique esses conhecimentos dessa aula aqui no seu inglês, que eu tenho certeza que daqui 60 dias você estará com outra visão sobre o seu inglês no dia de hoje, mas como o nosso foco aqui é acordeon, faça isso durante 30, 60 dias e depois comenta aqui como é que você está se sentindo, tenho certeza que o resultado será diferente. Primeiro, criar uma rotina de estudos, a sua agenda, crie uma agenda ou crie uma planilha, se você não sabe fazer a planilha no computador, faz um desenho em uma folha de ofício com os dias da semana, separa direitinho os horários e coloca ali o que você vai estudar, pouca coisa, tá gente? Estudem pouca coisa, mas repitam muito aquilo, assim a gente fixa o conteúdo e melhora cada vez mais. Saber o que irá ser estudado, a questão da metodologia, seguir um método, um bom método, ele te prepara sempre para o próximo dia, sempre te empurra para frente, então saber o que será estudado, sabendo isso, você escreve na planilha ali, perfeito? Agora o seguinte, definir onde você irá estudar, aqui eu falo do cantinho do estudo, a importância do cantinho do estudo, se as pessoas soubessem disso, é como você sair de casa, por exemplo, um profissional autônomo, um advogado, médico, enfim, qualquer profissional da área, um contador, sai de casa e vai para o seu escritório para trabalhar, certamente lá no escritório ele irá desenvolver com mais tranquilidade e irá ter mais rendimento no seu dia, no seu trabalho, porque aquele ambiente lá é propício para isso, diferente de ele estar em casa, não estou dizendo que você tem que sair de casa para estudar, estou falando da importância do ambiente do seu cantinho que no caso nosso aqui é o cantinho do estudo, você está entendendo o que eu estou falando? Quando eu entro aqui nesse meu espaço que é o meu espaço de estudo aqui, quando eu entro ele já me inspira, porque eu já estou tão habituado a chegar aqui para estudar que só no momento que eu entro aqui eu já tenho uma inspiração diferente, tá bom? então definir onde você irá estudar é importantíssimo para que você foque e se torne uma pessoa mais talentosa aqui no acordeon e por último dos assuntos que nós falamos aqui e não menos importante, aliás, importantíssimo criar metas realizáveis, permanecer na zona de conforto, estranho, né? Mas é exatamente isso, permanecer, se você tem uma hora de estudos você acha que irá conseguir estudar uma hora projete estudo para 30 minutos se você fazer depois 35, 40, uma hora uma hora sensacional você conseguiu superar a meta e como consequência de tudo isso gente você irá então criar o hábito e instalar ele definitivamente aí na sua vida e isso fará de você uma pessoa talentosa no acordeão aqui entendeu? por que que não precisa ter dom para tocar acordeão quando vocês ouviram uma pessoa e disser ah isso aí só aprende quem tem dom sabe o que acontece na maioria das vezes as pessoas começam a estudar métodos errados e então elas não aprendem e acabam colocando a culpa no dom mas na verdade a culpa não é das pessoas é porque elas não tiveram acesso a uma boa metodologia infelizmente isso é muito comum e da mesma maneira isso acontece quando as pessoas falam na questão da idade as pessoas tomam um caminho de um aprendizado que não é eficiente não conseguem aprender e depois já escutaram muito isso na vida isso aprende quando é criança quando é jovem depois de uma certa idade a gente não aprende gente no nosso curso decifrando acordeão a gente tem muita gente lá de todas as idades e as pessoas as vezes entram no curso e chegam se deparar assim com coisas que parece eu vejo que elas chegam olhar para as pessoas tocando como se fosse um milagre mas não é que nós desmistificamos essa ideia de que isso daqui é algo para quem tem super poder não é algo comum lógico que precisa comprometimento foco metodologia e lógico né gente amar demais esse instrumento aqui aí qualquer pessoa aprende tocar gente mais mais uma vez quem ainda não é inscrito aqui no nosso canal eu vou pedir aqui que se inscreva no nosso canal e dá um joinha aí se você gostou do vídeo esse vídeo de hoje aqui é mais para gente quebrar objeções tem muitas aulas gratuitas aqui no canal que você pode aproveitar aliás deve assistir siga a gente lá no nosso instagram arroba escola gaiteiros também nós temos a nossa página oficial lá no facebook escola de gaiteiros e caso você queira visitar o site da escola de gaiteiros que também está aqui na descrição do vídeo tá bom um grande abraço a todos muito obrigado e nos vemos aí no próximo vídeo tá ok tchau